E aí, beleza? Eu sou o Thiago Leifert e tenho ao meu lado o craque Caio Ribeiro para mais uma transmissão. Tamo junto, Thiagão. Eu espero uma grande partida por aqui hoje. O experiente Wesley Van Gorten vai comandar o jogo de hoje. Boa sorte pra ele. 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 Começa o jogo Todo mundo animado Caio tá animado A marcação não chega Ele vai avançando Vai levantando direto Quem é que pega o rebote? Chegou firme a defesa Já deveria ter passado a bola Sozinho vai ser difícil Bola na medida é só fazer Bateu pro gol Não passou pelo zagueiro Cruzou Cruzou de qualquer jeito Se livrou da bola A defesa agradece A defesa agradece A defesa agradece Por favor O que vem a bateu? Como que vem a foda? Aqui tem alguém O que vem a foda? Ou então? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? É tanto a foda? O time retoma a posse de bola no meio de campo. E ele vai levando a bola para o ataque. Não enrola, cruza logo. Veio a bomba e o goleiro apareceu bem para pegar. E ele vai levando a bola. A zaga quebrou o galho do goleiro agora. Usa o corpo para evitar o desarme. Tocou de volta. Vai levando a bola. Lance perigoso. Bola dominada na ponta. Foi bem agora, só na bola. Bola dominada na ponta. 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 Tentativa do gol, bola pra longe, o goleiro só olhou, cai. A gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Tiagão. Olha, Tiago, pelo menos ele mostrou confiança. Tentou a finalização mesmo bem marcada. E acabou. Nada de gols nesse primeiro tempo. Caio, acho que ninguém na arquibancada gostou desse primeiro tempo. Nem a gente aqui na cabine, Tiagão. O jogo tá horrível. Tá ruim mesmo. Tentou a finalização mesmo. Tentou a finalização mesmo. O que você espera desse segundo tempo? Pra falar a verdade, que o jogo melhore, Tiagão. Não dá pra ser pior do que foi o primeiro tempo. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Gobeou e perdeu a bola na lateral. A arrancada é boa e é perigosa. Mandou pro gol. Os companheiros chegaram ali pra dar opção. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça. Arriscou. Ela bate no travessão. Tá difícil manter a posse de bola. Deu bobeira e a defesa curtou. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. A arrancada é boa e é perigosa. Esse faz o que quer com a bola. Que empaulada! Se o goleiro não pega, ia furar a rede. Valeu o esforço pra fazer o corte. Valeu o esforço pra fazer o corte. Não pode perder. Vem o chute. Pegou o goleiro. Debateu. Que chegada na raça. Foi muito bem agora pra salvar o time. Olha aí o jogo de xadrez entre os treinadores. Temos mudanças nos dois times. A zaga apareceu no último instante. E ele vai levando a bola pro ataque. Bola roubada na lateral. Passe cortado na hora exata. Já tava perto do gol. Tirou o perigo de lá. Tá com preparo físico em dia. É só bater pro gol. E acaba o jogo. Ninguém ganhou nos 90 minutos. Isso. É só baterianos em dia. Obrigado.